Está ultrapassado o primeiro obstáculo para pôr fim à crise política no Iraque. Os Estados Unidos já saudaram a formação do novo executivo liderado pelo chita Aydar Abadi, que na tentativa de unir o país propôs dividir o poder com dois outros políticos das minorias sunita e curda. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, aplaude a decisão. O parlamento iraquiano conseguiu ultrapassar as divisões étnicas e sectárias e aprovar o novo governo. Um executivo com potencial para unir as diversas comunidades e dar aos iraquianos a oportunidade de construir o futuro que desejam e merecem. O combate aos extremistas do Estado Islâmico é um dos principais desafios do novo governo. Os Estados Unidos já declararam guerra aos radicais, mas os detalhes de uma operação militar em larga escala ainda não são conhecidos. Barack Obama admite que a intervenção prevista possa durar vários anos.